Salve salve rapaziada, entrou aqui no vídeo na busca de um script novamente de Blocks Fruits? Mano, scriptzinho atualizado aí no qual você consegue farmar candies aqui, tá bom? Basta você vir no script, ligar o autofarm dele e ele vai começar a farmar candies. Se você quiser também farmar um novo presente aí, da nova atualização, nesse script tem. E mano, o script vai estar aqui na descrição. Também tem o tutorial aqui desse executor que eu tô usando que é o Fluxus, tá? Você pode tá pegando ele lá e ele tá funcionando aqui, basta você executar ele aí. Eu vou tá tentando adicionar o bot que pega a key dele aí, pra vocês pegarem a key dele muito fácil, sem vocês passarem por link verdade nenhum. Então é só vocês clicarem aqui na descrição que vocês vão cair lá. Ao vocês baixarem, executarem o script e fazerem isso daqui tudo certinho, mano. Vocês vão executar ele e ele vai aparecer isso daqui, mano. Pra farmar candy, como eu falei pra vocês, é muito simples, tá? É só você vir no script e ligar o autofarm candy. Autofarm level, na verdade, né? Ele vai farmar o candy aí. Se você quiser farmar o presente, você pode vir aqui embaixo. Olha, você vem aqui na main do script e desce até a função de evento Merry Christmas, que é o evento de Natal. Não sei até quando vai ficar, mas tem aqui. Aí você vem e bota pra coletar o presente misterioso aí. E pronto, você deixa ligado aí e quando chegar aí, né, o presente, ele vai lá e teleporta você. Aí você faz o quê, né? Você vem aqui e liga aqui o bagulho de Devil Fruit e loga aqui pra ele colocar Outstory Fruits, tá bom? Aí após isso, mano, toda fruta que você ganhar no jogo aí, ele vai guardar, tá bom? Se você não tiver ela, mano, você, sei lá, deixa no seu inventário aí, não tem problema não, né? Aí se quiser fazer raid com as que você já tem, você vem aqui no script. Tem a dungeon também. Você pode selecionar aqui a sua fruta e bota pra ele dar Auto Raid aí. Aí toda vez que você ganhar a fruta, ele vai pegar a fruta, vai fazer aqui a raid. E você bota aqui, ó, que o Aura Next Island, se você quiser ascender também, tem o Auto Awakening aqui. E pronto, ele vai fazer a raid aí, tá bom? Além disso, o script tem funções aí da nova utilização também, como o Auto Farmicia, né? Você vem aqui na main do script, desce aqui embaixo até o Auto Farmicia. Aí tem aqui, ó, você vai selecionar aqui o barco que você vai usar, né? Compre ele. E tem como farmácia Beast a velocidade do barco. Além disso, também tem a Kitsune, tá bom? Se você quiser farmar um novo evento aí, né? Você bota aqui o Wesp na ilha dela. Se você quiser teleportar pra ela automaticamente, sim, botar o Wesp, né? Tem aqui também a ilha da Kitsune. E pra você coletar o Ember aqui, tá bom? Se você quiser achar ele, né? Você bota aqui Auto Collect. Você tem que fazer aí os requisitos. E ele vai pegar e coletar aqui pra você o Azuri Ember, beleza? Bom, farmei aqui um pouquinho de Candy. Se você quiser também comprar os itens aí da nova atualização, também tem aqui, tá? Você vem aqui, ó, na função de coletar o presente, né? Você bota pra teleportar lá pra ilha do evento, mas ser deslegal do farm primeiro, né? Aí você seleciona qual item que você quer comprar. Ó, tem um aqui que é 50 de Candy, que é o dobro de XP. Pra quem tá upando o level, é interessante, né? Tem raça real. Eu vou botar aqui, mano. Esse Alpha Hat aqui pra baixo, se eu não me engano, é tudo 250 Candys, né? Aí eu não tenho 250 até o momento. Após isso, mano, eu venho e coloco aqui pra ele comprar. Ó, Buy On Selected, Buy Item Event. Como vocês podem ver, meu XP aqui subiu, né? Não dá pra ver, mas tá em cima do webcam. Mas vocês viram aqui que agora diminuiu, né? Ficou mais pra esquerda aqui o level. Ou seja, ele botou aqui o negócio a duas vezes e termina em 14 minutos. Pronto, ele gastou meus Candys aqui. Vamos ver quantos Candys que eu tô aqui agora, no momento. Eu devo estar aqui mais ou menos com uns 10, 15, né? Eu tinha juntado a um bem, bem pouquinho. Tem como minimizar o script também, né? Se você for de mobile, é muito simples aí. 133. Caraca, eu deixei farmando aí um pouquinho, mano. Ele farmou muito Candy, né? Aí já já eu tô com 250 aqui. Gastei só 30, deve estar... Eu tinha 160, então, né? Aí, mano, eu deixo juntando aqui, velho. É muito rápido, tá, rapaziada? Se você vem aqui no script, eu recomendo o quê? Você vem aqui e tá farmando o level, velho. Tá alagando um pouquinho, você vem, abre o script aqui. Eu venho aqui e boto pra ele remover o ataque FLX, tá bom? Porque isso daqui, ele dá basicamente um efeito aí no seu ataque, né? Aí quando você mata algum player que tá farmando, vai ficar esse barulho muito chato. Então eu tiro. Aí eu venho aqui, miscelanus do script. Bota aqui o FPS Booster, mano. Aí ele vai basicamente tirar as texturas do jogo. E eu vou lá e diminuo a configuração dos gráficos, né? Bom, não era pra mim ter ativado o 4 farm level. Provavelmente ele vai crachar. Mas é só você esperar aqui até ele destravar o jogo, tá bom? Se você ver que tá muito tempo, aí você reloga. Bom, como vocês viram, o gráfico tá agora de papelão, né? No jogo aqui. E pronto, mano. Eu fico olhando aqui pra baixo e ele vai farmar aí pra mim infinitamente aí. Um pouco menos lagado do que era, né? 5, 6 FPS ainda assim é muito lagado. Mas ele farma bem rapidamente, tá? É isso aí, tá, rapaziada? Funcionando perfeitamente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!